Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Eu estou contra a luz, mas eu acho que vai dar para vocês verem bem. Antes de começar a minha organização de hoje, eu vou por roupa para lavar, porque acredito ou não, tem muita roupa suja. Trabalhei demais essa semana, então essa é a razão de ter muita roupa suja para lavar, ok? Vamos lá. Gente, eu pus esse negócio aqui, mas porém eu não gostei muito não, sabe? Então, por isso que eu comprei essa prateleirazinha. E o mais interessante dela, para ela não ficar moldando, você pode travar ela, ela para. Muito interessante, vamos lá. Música Assim ficou meu banheiro. E a hora que eu liguei aqui, eu estou comendo, eu estou assim trabalhando e comendo, tá vendo? Eu pus todos os meus cremes, cremes de rosto, secador e aqui eu pus as coisas em gerais que tanto eu como o Maridão usam. Os cremes, né? Os cremes que eu uso, isso aqui é sal para spa e ficou assim. Então, o banheiro não tem mais o que mexer, tá organizado. Música 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 Música